Então, o povo de Israel se tornou em Egito, se tornou a ser uma pessoa que não se tornou. Quando o povo de Israel se tornou em Egito, se tornou a ser uma pessoa que não se tornou em Egito. Depois, Moisés se tornou a ser uma pessoa que não se tornou. Mas a pessoa que não se tornou em Egito, se tornou em os livros de Israel se tornou a ser uma pessoa que não se tornou em agir. Com isso, siento me senti em valerias. Então, os livros de Israel se tornou em ferramentos. Vamos lá. Eu quero dizer que nós somos para o povo. Nós somos para os nesses. Nós somos para os filisteus que eles pesquisam. O que eles estão no meio de eles? Mas nós nós conhecemos que a terra assim, que é o que nós podemos fazer. Nós estamos falando agora. Nós estamos falando de vocês, que é isso que nós podemos fazer. Que nós podemos fazer isso para nós depois. lê o que está no lugar de verão. Nós nos mandávamos para Israel para chegar e chegar a um arrastrador e ter hverno para o presente. Quando nós nos mandávamos depois, nós nos vamos lá irá estarκando, nós nos vamos lá irá estar muito vivo, e essas nos vidas não adiverem. Amém. 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 e o Israel cria-lhe a sua terra. Quando a gente se livraria e não passava mais a nossa terra, mas a gente se livraria a Israel e dizia para que a gente se livraria. Depois, Moisés dizia para que a gente se livraria. O que é isso? Depois, ela se desistiu e se desistiu. O faraó é o Senhor, e o Senhor se desistiu. E o Senhor se desistiu. E o Senhor se desistiu. Nós vamos para Moisés. Depois, ela se desistiu. E o Senhor se desistiu. E o Senhor se desistiu, que eu não ven pressures. E o Senhor se desistiu mesmo. Nós vamos para Moisés. E o Senhor será que nós não ven resources. E os filósobicos, deve ser morros. O que eu falo é que morre. Por isso, eu falo de Israel e diz o que eu falo de Israel. Eu falo de Israel e diz o que eu falo de Jesus. Elias diz assim, que será saiu se erguem. E lá na frente, a Israel dizem que a Mães dizem que disse Moisés do Arão, A Israél dizem que a Israel dizem. Quando a Israel dizem que se erguem, eles sejam os animados, e a Israel dizem que e vamos lá E, depois, Moisés diz que seja mais importante em Israel. Amém. 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 E eu tenho tempo para. Aonde a leaders. E eu realmente. Eu sou eu. E eu estou eu. E eu estou a participar. Eu estou a participar. Amém. Amém.